E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre uma novidade que me chamou a atenção que é a mudança de um recurso que já tinha sido apresentado relacionado ao Mob World em a Caberna da Escuridão Profunda e que foi meio que alterado e o desenvolvedor comentou o que aconteceu, ele explicou isso então bem, vamos entender agora o que realmente aconteceu Bom, como a gente sabe, tivemos recentemente a finalização do tema Kevin Cliff's Update a parte 2 tivemos o lançamento do trailer e o lançamento da atualização que inclusive eu postei esse vídeo que é um resumo bem completo das principais adições o link está aqui na descrição mas o fato é que, como a gente também sabe, vários recursos que deveriam chegar nesse tema foram adiados para a próxima atualização, que é a The Wild Update como por exemplo, o Mob World e as novas profundezas de Minecraft que vai ter as cidades bem profundas e bom, durante esse tempo da atualização Kevin Cliff's que teve a parte 1, a parte 2 e o adiamento muita coisa acabou mudando, principalmente relacionado ao Mob World e as novas cavernas profundas de Minecraft que será o bioma desse mob só para vocês terem ideia, temos aqui o primeiro vídeo que foi esse exibido que chamou a atenção de muitas pessoas e agora a versão mais recente de tudo isso é essa aqui que está passando agora na tela com um visual mais escuro, mas na realidade diversas melhorias porém, essa mudança acabou removendo um recurso que apareceu nesse vídeo aqui e na boa foi um recurso que eu não curti muito por ter sido removido porque era uma coisa que eu acho que iria acrescentar muito ao Minecraft porém, no lugar dessa remoção, houve a adição de outra coisa que é melhor mas eu acho que a gente poderia ter, digamos que, os dois mantidos então vamos conferir o que exatamente o KingBDogs falou sobre isso bom, e olha só, tudo acabou acontecendo aqui no Twitter quando o funcionário Alexander, que faz parte da equipe do Minecraft ele acabou fazendo esse tweet ele falou que estava trabalhando no Mob Warden com o KingBDogs e outro funcionário do Minecraft e ele falou que se divertiu muito e agradeceu ao pessoal e depois o próprio KingBDogs comentou a publicação dele falando que o Mob Warden estava indo muito bem ele falou sobre a habilidade do Mob cheirar que agora o Mob Warden vai conseguir cheirar no Minecraft entre outras habilidades que ele cita aqui então o que aconteceu? um jogador decidiu fazer uma pergunta nessa publicação e a pergunta é exatamente essa um questionamento sobre a escuridão profunda ele perguntou o seguinte essas pequenas cabanas de mineração que foram vistas no Minecraft Live do ano passado durante a sessão do Warden ainda são à parte ou foram substituídas basicamente ele está falando disso aqui bom, no primeiro vídeo que tivemos a aparição do Mob Warden que foi esse aqui o jogador parece ficar meio confuso na nova região ele percebe o efeito da escuridão pulsante que é bem assustador e depois acaba encontrando esse local que é um tipo de sala de tesouros e pessoal, esse local é muito bacana e animou muito a comunidade porque aqui claramente tem barris e baús ou seja, nesse local teríamos lutes exclusivos dessa escuridão profunda ou do bioma da escuridão profunda inclusive foi até explicado que como o Mob Warden não terá drop ao invés de a gente querer o item do Mob Warden a gente teria aqui na caverna de escuridão profunda e encontrar essa sala para encontrar recompensas o que seria bem legal e muitos já estavam contando com isso e foi exatamente isso que foi questionado pelo jogador se essa sala de tesouros seria mantida já que tivemos muitas alterações referentes ao Mob Warden e a caverna da escuridão profunda e o King B Dogs acabou respondendo nesse tweet ele falou o seguinte não, essas estão sendo substituídas pelas cidades antigas ou seja, esse local, essa estrutura ou essa geração não chegará na versão final do Minecraft o que sinceramente é uma pena porém, por outro lado eu tenho que admitir que as novas Deep Dark Cities são bem legais porque elas são bem maiores e bem mais completas é como se fosse uma cidade toda nas profundezas e isso me agrada muito no entanto o grande ponto que me decepcionou é que eu queria ter tanto as novas cidades profundas e cidades antigas como também essa antiga sala de tesouros eu acho que seria bem legal durante a experiência na caverna escuridão profunda se a gente pudesse encontrar uma e a outra eu acho que seria bem legal para não ficar em apenas um mas claro essas novas cidades são realmente muito grandes e talvez sejam realmente uma compensação que venha a valer muito a pena mas eu já tinha imaginado tudo cara toda a minha experiência indo nesse local então foi isso que acabou me decepcionando um pouco mas faz parte pelo menos como falei o recurso das novas cidades antigas são bem melhores e bem mais completos comparado ao que foi exibido inicialmente e aproveitando que eu estou falando sobre essas mudanças é importante ressaltar que não é apenas esse ponto que está passando por alterações muita coisa está evoluindo como agora tivemos o adiamento desses recursos para a versão The Wild Update o que está acontecendo os recursos estão realmente ficando cada vez mais aprimorados e principalmente o Mob Warden está passando por diversas mudanças olha só para vocês terem ideia eu até já comentei aqui no vídeo mas o Warden está sendo projetado para ter 500 de vida mais que o Ender Dragon ou seja vamos ter realmente muitos desafios aqui na caverna da escuridão profunda que na realidade já está adicionada e foi adicionada nessa versão 1.18 mas que ainda vai receber as novas Deep Dark Cities que é como eu já falei é a cidade do Mob Warden inclusive se você tem interesse eu recomendo esse vídeo que está na descrição é um vídeo onde eu falo sobre 10 novidades relacionadas ao Mob Warden como esse ganho de vida que ele recebeu recentemente e está sendo aprimorado outras habilidades que ele recebeu como a capacidade de farejar o modo que ele vai surgir no Minecraft e muito mais recomendo demais e o link do vídeo está aqui na descrição e para quem não assistiu o vídeo oficial das novas Deep Dark Cities que são as cidades antigas que inclusive dá para fazer uma teoria muito bacana e vou deixar passando agora é um vídeo curtinho mas confiram com atenção porque agora vai estar com o som ativado confiram o som E aí Então bem, no final das contas temos mais uma mudança que aconteceu relacionada ao Mob Warden e a Caverna da Escuridão Profunda. Lembrando que tudo isso só vai chegar no ano que vem, na The Wild Update, que é o tema da atualização do Minecraft 1.19. E enquanto isso, vamos conferir se o King Bidogos vai falar sobre mais alguma novidade antecipada para a próxima atualização do game. E agora eu comento o que você achou disso. Você acha que a substituição está tudo bem? Ou você queria permanecer com as duas adições que foram apresentadas? Escreve aqui no espaço de comentários. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!